Olá pessoal, Oxmaru aqui, então galera, estamos aqui no Hover's Mom Back to Nature do Playstation 1 E vamos a continuidade aí galera, o que que tinha acontecido pessoal? Eu fui gravei né, fiz aquele vídeo que vocês viram de 37 minutos E daí eu vim carregar o vídeo aqui e eu fiz uma cagada, eu acabei salvando por cima Então, né, eu tenho que fazer de novo Então eu fiz de novo, tá? Então eu fiz da mesma maneira, só que era pra estar chovendo hoje Como o jogo tem um esquema de estatística pra chuva né É todo safe que você vai começar que no outro dia vai chover Aquele lá choveu e este não, então vai estar um dia ensolarado Sendo que no outro vídeo eu falei que ia chover né, porque eu tinha visto a previsão do tempo Certo? Vamos ver pra amanhã Estamos no dia 3 né Em dia ensolarado Amanhã também vai fazer sol, então nenhuma chuva por enquanto Melhor pra gente Eu vou pegar aqui só algumas ferramentas que eu vou limpar um pouco o lote Porque ele tá muito sujo né, muito bagunçado Eu tive que começar outro save, mas fiz exatamente igual Eu plantei no mesmo jeito que eu fiz no outro Então, não tem muita diferença não pessoal Vou tirar algumas pedras Na verdade eu vou pegar tudo Ah, só que eu tenho que regar né, as plantações lá Então vamos assim mesmo lá pra fora Então vamos lá, vamos ver se alguém visita a gente E já tem visita, o policial Vixi Eu ouvi dizer que um Que um homem suspeito vestido com roupas estranhas Estava vagando pelo vilarejo Ele está usando uma roupa amarela e óculos de sol E está carregando uma mala estranha Tenha cuidado Tá, o cara nem se apresenta hein O policial mal encarado Mas beleza E já tem alguém ali Quer ver? Ah, chegando do outro lado ali Meu cachorro Ajude Que no caso Pode ser masculino no jogo Mas pra mim é cachorro O cachorro deu uma encaradona Ah cara Como eu vim Parar num lugar desses Com licença Você é o dono daqui? Eu estou tão cansado que de andar nas montanhas Posso descansar aqui um pouco? É, pode né Você já está indo Então tá Quem será que é esse cara hein Vai ficar aqui debaixo da árvore O cara é folgado hein Entra-se na minha propriedade Já está vendo que eu estou me metendo numa encrenca né Porque já tem malandro aqui Você possando está achando que é o que rapaz Não se preocupe Eu não irei incomodá-lo Só isso que ele vai falar? É, talvez eu possa ir lá Tentar procurar o policial né Mas Não sei se Se é legal fazer isso não Vamos deixar o cara aí né Em paz Beleza Eu vou regando aqui As sementes Eu só que eu reguei a mesma duas vezes Eu tenho que ver se eu dou um upgrade Nesses equipamentos né Porque Precisa É super importante fazer isso Para que Possamos aí Regar mais rápido as coisas Em todos os equipamentos né De uma forma geral Vou regar aqui Não choveu Não pensei que choveu Porque eu não precisava ter esse trabalho Mas enfim Opa Errei Vou ver se eu compro uma galinha Eu não sei o dinheiro que eu ganhei Deve ter sido pouco Não sei se vai dar pra comprar Tinha sobrado um dinheirinho né Eu só comprei as sementes Não muito Mas sobrou Um pouco E eu vou apresentar aqui as garotas Da cidade pra vocês Terem uma ideia A gente tem que escolher uma pra casar né E vamos ver ali quais são todas Vocês já viram algumas Mas vamos ver Vou mostrar pra vocês todas Certo Deixa eu ver se eu Ah não tô com machado Mas tô com um negócio de A marreta aqui Quebrar essas pedras Vamos quebrar aqui um pouco de pedra Só vou limpar um pouco né A nossa fazenda De pouco em pouco nós Logo terminamos aí De limpar ela tudo Vamos lá Deixa eu tirar mais um pouco Desse mato Daqui É já tá cansado Tirar um pouco desse mato Da frente Só pra deixar a fazenda Um pouco mais bonita Ele vai nascendo né Então o interessante aqui É plantar grama Pra que o mato Não cresça assim Beleza Vamos lá Deixa eu cortar Todo esse mato aqui primeiro Beleza Vou terminar Só esse montinho aqui Essas pedras maiores ali Precisa ter Uma picareta Reforçada né Ela não Ela não vai conseguir Uma marreta Reforçada Beleza Não vou limpar mais não Só vou tirar essa pedra daqui Tranquilo e calmo O cara tá ali né Continua ali Eu vou ver se eu compro Galinha aqui agora Vamos ali na Popuri ali né Onde que vende galinha Vamos lá agora Será que tem carta? Não custa nada olhar né Nenhuma carta chegou ainda Beleza Não tem problema Fez um barulho aqui de carro galera Então Talvez saiu aí no vídeo Pra vocês Vamos lá Esses loads aqui Que fica nessa tela preta É um saco né cara Você tem que esperar muito Estamos aqui na Poultry farming Vamos entrar aqui Já tem barulho de galinha aí né Vamos comprar Vamos ver se a gente compra O nosso primeiro animal Aqui no jogo A menina tá ali Tem uma mulher aqui Deixa eu ver se ela vai falar com a gente Ela fala Mas fala em inglês né Supermercado está fechado Beleza É terça Ela falou que fecha né Eu tinha lido lá na plaquinha Era fechado mesmo Aqui a Popura Popuri Popura O que? Quem é você? Ah mas você me viu ontem Você é burra Olá Kusmaru Você precisa de alguma coisa? Ração de galinha É eu precisava de uma galinha Mas Uma galinha é cara pra caramba É 1500 custa uma galinha Sem chance Por agora né Vaca eu nem vou olhar Essa galinha tá custando esse preço Beleza Não funciona aos domingos Certo? Entendido Ah e dá pra casar com essa Popura aqui Essa aqui de cabelo rosa né Só que eu não estou querendo casar com ela Porque todo mundo faz casamento com ela E esse aqui é o Eu gosto de todos do vilarejo Exceto do O Kai Ele vem durante o verão Perturba todo mundo E depois vai embora O Kai aí É o que tem interesse na Karen A Karen é a do supermercado Que vocês viram no outro vídeo A gente pode também Casar com ela E esse aqui gosta da Karen É O negócio aqui é Bem novela das oito mesmo Normal Beleza Não dá pra comprar Então o que a gente pode fazer Opa Olha só A gente já vai pegar o cavalo Cara Nem lembrava disso Mas Ele não parece estar muito feliz É porque ele tinha apenas É É porque ele ainda É apenas um pônei Mesmo assim Ele não parece estar muito animado Ele devia estar correndo por aí Oi Oxmaro Quem é esse May? É o Oxmaro Ele se mudou para a fazenda Vizinha Ah sim A fazenda Maru Então O pônei Não está feliz É O Rancho tem vários outros animais Então Não podemos Nos Preocupar somente Com este cavalo Mas ele parece Tão solitário Eu posso Cuidar dele Isso é muito bonito May Mas você ainda é muito jovem Diga me Oxmaro Você tem algum cavalo? Bom Então você gostaria De cuidar Deste pônei Até que ele cresça? Eu te pagarei De algum modo Você não precisa Fazer nada de especial Basta conversar Com ele Conversar com ele Uma vez por dia E então Vamos cuidar do pônei Se ele diz que é pônei Beleza né Ótimo Isso não é bom Isso não é bom? Ficou bem estranho né Isso não é bom Meio Não precisava daquele ponto ali Eu acho Só uma vírgula Ou é uma vírgula E eu não tô enxergando É uma vírgula Tudo bem Tudo ficará bem Muito obrigado Muito obrigado Oxmaro Escolha o nome Para ele Ok? O nome Nome de cavalo Tem que ser com J Pô o nome de cavalo De Jão Criatividade tá mil né Jão Beleza Que bosta né Vão falar pra mim aí Que merda Cê é burro? Esse é o nome Tá, tá bom Agora Deixe-me ensiná-lo Para cuidar do pônei Você poderá deixar Do lado de fora Mas é preciso colocar No estábulo Quando estiver chovendo Ele gosta de ser Escovado E por favor Não se esqueça De conversar Com ele Todos os dias Bom Agora eu irei Levar o João Para o estábulo Da sua fazenda Tchau João Beleza Cavalo se foi Essa menininha aqui Não dá pra casar viu Só pra deixar bem claro Que a gente não é pedófilo Beleza Vamos sair daqui O cavalo vai estar lá na fazenda Eu queria comprar mais coisas Mas não dá Então eu vou Como eu ainda não tenho nada Plantei ali Mas ainda vai demorar A nascer As minhas plantações O que eu vou fazer Eu vou recolher As coisas que estão aqui no mapa Então vamos lá Vou recolher tudo Tem essa casa do lenhador Vamos conhecer a casa do lenhador Vocês ainda não viram né Vamos entrar aqui nos lugares Que vocês não viram Aqui está o policial Vamos falar dele Sobre o japonês Ah ele não Ele está falando em inglês Bom ele nem perguntou também Está tranquilo Ei O que é Olha o cara é meio brutão né Eu posso aumentar o galinheiro E comprar madeira Eu não vou aumentar o galinheiro Nem comprar madeira Volte qualquer hora Quando quiser Qualquer coisa Beleza O cara é meio ignorante né E esse velhinho aqui Fala inglês também O velho não é brasileiro Beleza Deixa eu sair daqui então Casa meio bagunçada né Casa de lenhador é bagunçada Isso é preconceito hein Beleza Vou guardar aqui na minha mochila Minha mochila pequena ainda né Não dá pra guardar muita coisa Eu acho que seria ideal Comprar uma mochila inicialmente Vou passar no supermercado No próximo dia né Porque nesse Não dá Ele muda sempre a música Não tem ninguém por aqui Eu vou recolher Eu posso recolher as flores ali Pra dar de presente Pra alguma das meninas aqui né Tem que dar uma procurada Na Karen e tal Olha o que eu estou mais interessado Dessas meninas assim É a do supermercado ali Que eu nunca casei com ela né Nos outros jogos que eu fiz Mas vocês me digam Vou mostrar a outra né A gente vai conversar Vamos visitar a biblioteca aqui Só vamos terminar o trabalho do dia né Antes de Ficar de bagunça aí Vamos jogar tudo aqui Que a gente pegou Beleza Vai ter mais coisas pra pegar Bom que a gente conhece o mapa Que é a parte que vocês não conheceram Nós vamos conhecer Certo Vamos pra cá Subindo aqui Olha a Karen Olha a Karen Essa aqui Parou minha jovem Oi Só isso Karen O que eu posso fazer por você O que que eu posso fazer por você Você dá um mato pra ela Ela fica bem nervosa né Você tem que ver também O que que elas gostam Você não pode dar qualquer comida né De repente ela não gosta É bem fresquinha mesmo As meninas aqui Vou tomar um banho ali Deixa a menina Tá bem ali hein Ela podia ver a qualquer momento Você tomando banho Safadinho A Karen tá ali Não sei se vai dar tempo de vir ali Dar uma flor pra ela Não sei se eu vou dar uma flor pra ela né Eu quero que vocês falem aí Porque no próximo vídeo Eu já começo A dar em cima das garotas aqui Eu devia ter colocado antes Essa duas Eu vou falar jaca Que eu não sei que diabês Essas duas jacas aqui na Na droga da Do negócio lá pra vender Eu não sei se aqui tem alguma coisa pra vender Aparentemente não Vocês viram aqui que tem um laguinho né E aqui quando esse lago congela Você tem uma outra Um lugar ali pra você Minerar As coisas Depois eu vou mostrar pra vocês Interessante E aqui nós temos essa pontezinha Eu acho que ali não tem nada Ali vai ter uma montanha Simplesmente né Não sei se aqui tem alguma coisa pra vender Só tem flores Como vocês podem ver Tem uma joaninha Que legal véi Dá pra vender? Olha tem vários insetos Que bacana Dá pra guardar? Será que no baú? Tipo uma joaninha Guardar no baú né O cara é mau Vai matar o bicho lá dentro Nossa Dá pra guardar Bacana velho Porque eu não lembro Não sei se tem alguma menina Que gosta disso Bom Também achar a joaninha A Karen é meio fresca né De repente Ela não gosta Vamos testar Se ela estiver aqui ainda né Se ela não estiver indo embora Foi embora Droga Testar logo que a Karen É meio tenso Mas vamos lá Vamos voltar aqui pra fazenda Esse preto Que não sai Beleza Será que vende Essa joaninha Opa Pera aí jovem A joaninha Não vai vender Pelo jeito Ela sempre reclama né Falou de insetos ali Não Se foi embora Eu vou pegar os produtos Que estão na caixa Então pega porra Vai reclamar Pera aí Aí Não Falou nada demais não Beleza Eu não sei nem o que ele falou Não falou nada demais Era pra ter dado tempo De colocar isso aqui né Eu pensei que pra lá Ia ter mais alguma coisa Mas não teve Enfim Tá beleza Bom Acho que não tem mais nada Pra fazer aqui pessoal Eu vou dormir Mas não vou terminar o vídeo Por agora ainda não Vou pegar o meu cachorro E depois a gente vai Conhecer a casa Das pessoas ali no bar E tal O bar eu não Não pretendo ir lá agora Cadê o cachorro Cadê a merda do cachorro Nossa Eu não acho o cachorro Parece que ele ainda não tá Aceitando o seu assobio né Ainda Será que ele já tá na casinha dele Casinha da Judy Do Judy né Que ficou Que droga velho Não tá aqui Não faço ideia Onde que está então Vou deixar esse cachorro Dormir aqui de fora Não sei Sumiu simplesmente Eu vou entrar aqui Só pra dar um Só fazer carinho Aqui no cavalo né Eu precisava De uma escova Mas eu tenho que comprar ainda Olá João Cresça logo Bom enfim Deixa ele aí né Tem que comprar uma escova Pra escovar ele ali Pra ele pegar coraçãozinho Com a gente Coraçãozinho Que coisa Show de bola Mas eu vou dormir então Tá ficando tarde Eu não achei o cachorro aqui Provavelmente ele vai estar Aqui na porta amanhã A gente pega Eu queria pôr ele pra dentro né Mas bom que não vai chover Não tem muito problema não Tá tranquilo Deixa eu ver aqui Vamos ficar só olhando Se não tem evento né O evento ainda vai demorar um pouco Vou fazer dois dias Nesse vídeo Aqui com vocês pessoal Então vamos dormir Eu vou dormir sem escrever no diário Escrevendo no diário Você salva a partida Não tenho necessidade De salvar ela agora Mas vamos lá Bom Ele sempre come um lanche aí né É o que dura pra ele né Porque você vê aí Que a gente não come nada Depois Mas vamos ver aqui Se eu tenho alguma coisa Pra pegar Aqui no baú Não 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 vou pegar nada não Deixar assim mesmo Do jeito que está Eu acho que eu não vou limpar A fazenda hoje não Só vou regar o que eu tiver Opa Já cresceu essa daqui hein Que bacana Acho que isso aqui vai ser bem rápido Podia ter comprado mais sementes né Mas enfim Vamos lá Vamos regar aqui Rapidamente Preciso E o cachorro realmente sumiu né Eu não estou vendo de jeito nenhum Tem que ver ele por ali E drago que não dá pra regar Do canto de lá né Porque o regador não Não chega até lá Se tiver um regador mais potente É Regaremos Mas ele não dá pra colher também né No de lá então Tanto faz Isso aqui que eu achei errado Desse reversa mão Porque você Perde né Essa Essa planta ali do meio sempre Você vai colher ela somente No último dia ali Da estação Da sua planta Bom Não vou limpar isso aqui Não compensa Eu queria achar o cachorro Eu não sei se olhando pelo mapa Acha Deixa eu ver Posso olhar aqui É Mas pior que não acha né Segundo ele O mapa Ele está aqui pra cima Mas Não o vejo Vamos ver Será que ele está pra cá É muito grande a propriedade Como vocês podem ver né Bem grande mesmo Caramba Eu precisava Cariciar o cachorro né Pra ele Deixa eu jogar isso aqui pra cá Na verdade eu queria jogar fora né Mas não teve jeito Aqui Não está Eu acho que era o cachorro É uma árvore Mas caramba velho Sumiu Sumiu na propriedade Ah agora ele veio No segundo dia Você vem com a Subiu Filha da mãe É Só está latindo Mas não está vindo aqui Para o nosso lado Cadê o cachorro Sacanagem hein Bicho Então venha Caramba Bicho sumiu Ah enfim Vou sair daqui Não quis vir Não veio Depois eu Acaricio ele Ele está ficando um pouco tarde Eu vou lá no supermercado Vamos ver se a gente compra Alguma coisa Esse jogo aqui Eu acho mais interessante Que o Animal Crossing Porque você tem mais opção De coisa pra fazer Opa Vamos entrar aqui antes Essa casa Ah esse aqui é o No caso o carinha Que arruma nossas ferramentas Ele é bem interessante né Ele é bem mal encarado também Ora ora Se não é o Oxmaro Da Fazenda Maru O que eu posso fazer Por você hoje Beijuteria Improvitor Se você quiser aprimorar Alguma ferramenta Equipe-se com a ferramenta Desejada E venha conversar comigo Enquanto estiver segurando O minério adequado Se você quiser aprimorar a ferramenta Se você quiser aprimorar a ferramenta Equipe-se com a Ah tá Ele está falando a mesma coisa né Que eu apertei ali Beleza Estou sempre disponível para conversar Desde que não esteja Trabalhando Certo Aqui tem um carinho Vamos ver se ele fala com a gente É o ajudante dele né Droga Eu não farei Eu farei o que for preciso Para fazê-lo Me estimar Ah pra O cara que gostar dele né Porque ele é bem durão né O patrão dele aqui Você vê a cara dele né Mas enfim Vamos lá Aqui tem a Negócio de vinho Vamos entrar aqui Se estiver aberto Vamos entrar em tudo quanto é lugar hoje Nos lugares que nós não fomos né A gente só olhou a cidade mas não entramos Ali tem alguma coisa ali pra cima Não Provavelmente eles não vão deixar de subir É Eu vou falar aqui com a dona Daqui Vamos lá Ora Se não é o Oxmaro Você está fazendo compras Há algo Que queira comprar De nossa loja O que você vende Suco de uva Isso aqui eu não sei o que que é Mas eu não quero comprar nada não Estamos com 730 de grana Que eles colocaram ali Em português Ficou legal Agora que eu vi velho Primeira vez que Eu olho pra aquilo dali Beleza Ali Se eu subir Vamos ver o que ela vai falar Ah subiu Pô Ah tá Porque os quartos aqui Que são fechados né A porta está trancada Tá certo Nessa casa sobe Muitos não sobem Você nem Tem como atravessar Pro outro cômodo Beleza Mas aqui dá pra ver A parte ali de cima Tá legal Ali tem um negócio De vinho do cara né Ele tá Com as uvas dele e tal Mas beleza Vamos pra cá A musiquinha muda né Quando você atravessa De um lado pro outro Aqui é a casa da biblioteca Do lado de cá né É a mãe da menina da biblioteca Que a gente pode casar Pensei que o jogo ia travar agora Demorou um pouco pra entrar né Esse aqui provavelmente é o pai dela Vamos falar aqui com ele Que bom Que bom tempo Estamos tendo hoje Sim Só isso você vai falar Pessoas são como plantas Definham sem o sol Sem a luz do sol Então tá certo Filósofo aí pra gente Oh good morning Ah então quer dizer que você fala inglês Tchau Vou embora daqui Não porque você fala inglês Vou embora daqui porque Porque eu vou embora daqui Simplesmente assim Ora Vamos entrar aqui na biblioteca E eu vou mostrar pra vocês a garota Vocês já viram no outro vídeo Mas vamos conversar com ela Diretamente com ela Opa ela já está aqui Não costumava ter nada Lá além da grama O que? Eu gostaria de ler um nível O que você está escrevendo? Nossa Precisava assustar assim comigo garota Você estava ouvindo? Ah eu sei quem é você Você é o acostumário da fazenda Maru Não é? Ufa Você me assustou Eu estou escrevendo um romance É apenas um passatempo Mas Quando eu começo a escrever Perco a noção do tempo Certo Normal A biblioteca tem um segundo andar também Você já foi lá? Nem Nunca vim aqui garota Como é que eu fui lá? Olha tem bastante livro aqui na biblioteca Vamos subir aqui até o segundo andar A musiquinha sempre muda Quando você tem uma garota Você pode casar E você está vendo a primeira vez A gente não teve contato com ela Até então Vamos ver aqui se foi lacana de novo A biblioteca fica no segundo andar Ela fala a mesma coisa Então vamos sair daqui Bacana né? Essa aqui é uma das que a gente pode casar também Tem essa da biblioteca Tem a Popuri Que a Popuri Sinceramente eu não quero Vou te mostrar também Essa aqui é a avó dela Se eu não me engano É da menina que trabalha na Com o médico Inclusive ela está aqui E a gente pode casar com ela também Essa daqui ó Não é a que está sentada na cadeira não Viu? Sacanagem né? Oi Só isso? Quando você se machucar Ou se sentir doente Vá até a clínica de Mineral Tom Você me encontrará lá A maior parte do tempo trabalhando Certos? Sim senhora E tem um garoto Oi Oxumaru Ele falou em inglês né? Mas tá beleza Não vou falar mais com ele Eu sou bruto Olá Oxumaru Ela fala em inglês Infelizmente são poucas coisas traduzidas né? É mais ali As nossas pretendentes Que falam em português Mas aí está valendo né? Aliás A senhora Está valendo Podia ser tudo em português Mas infelizmente Eles não conseguiram traduzir tudo né? Mas está bom Aqui já tem Vamos falar aqui com o prefeito Prefeito Lembrei de meninas super poderosas Esse prefeito aqui parece muito inclusive Eu lembro dele Sei lá Bom Ele falou ali com a gente E esse cara aqui Eles falam em inglês Ela é tipo um É Falou 20 anos Não sei o que Mas enfim Se tivesse espanhol Consegui até traduzir mais ou menos Para vocês galera Agora Tando em inglês Complica um pouco Vamos lá Quem entendeu ali né? Que leia E Que entenda Que explique para a gente Estou brincando Beleza Vamos para cá Vamos ver aqui no supermercado Queria que ele abre mesmo Ele fecha na terça E No domingo Então beleza Porque terça eu não sei né? Ainda mais supermercado Bom Não tem escova de cavalo ainda né? Infelizmente Vou ter que colocar o cavalo para fora hoje Não posso esquecer Que amanhã não chove né? Se eu não me engano Vou ter que olhar na televisão Antes de fazer qualquer coisa Eu vou comprar essa mochila velho Porque o espaço é muito limitado Vamos ver se dá né? Se nós temos dinheiro suficiente para comprá-la Desejar ou desejo comprar? Não sei se eu tenho dinheiro Não tenho dinheiro suficiente Sacanagem Muito cara Bom Não vou comprar mais nada aqui Vou comprar mais sementes Acho bom a gente Ajuntar mais um pouquinho né? Eu vou tentar vender mais algumas coisas Deixa eu ver só o que ele fala Eu estou endividado Até as orelhas Problema né cara? Vamos sair daqui da Da loja dele Não tem ninguém Eu não vou entrar no hospital Não sei se está aberto Ele só vai ter o doutor e tal Não quero conversar muito com ele não Deixa pra lá Hospital eu vou ficar devendo para vocês Uma outrora Opa Estamos aqui na porta da igreja Vamos ver Tem alguém ali Opa 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 É a menina que eu estou mais interessado Rapaz Então você respeite Pena que isso aqui ficou em inglês Ela falou que lembra do pastor Carter Não sei o que Sim Celebrou Não sei o que e tal Então ela tem interesse Ele Ele tem interesse Nela né? Então é o nosso Inimigo Se a gente for Opa 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 Não gostei disso não Estou estilmado Como assim? Como assim Cara Que treta é essa? Vamos correr atrás dele daqui a pouco O que é isso? Pouca vergonha Vai passar por meio dia Aí dá uma travadinha no jogo Normal O que é isso velho? Eu quero ir lá Sacanagem Não gostei disso hein Estou me sentindo traído Beleza Vamos lá Como assim? Leva a menina para a floresta desse jeito? Você fala em português cara? Você nem fala né? Para começar E você? Ah Bom dia Então tá Quero papo mais um É uma igreja né? Igreja como qualquer outra igreja Vamos sair daqui Aqui tem um esquema que fala as datas né? Dos festivais e tal Fala o dia certinho E Ah é na praia Vocês ainda não viram a praia Legal mostrar para vocês A mesma Opa Deu uma tela estranha A tela azul Dessa vez Tá aí a praia O barulho do mar aqui ficou bem legal É não tem ninguém aqui É uma pequena Mensagem na porta Casa de Jack Não entre sem permissão Ou tipo Não entre nunca Porque eu não sei Se a gente entra ali Eu acho que não hein Quiosque beira mar Aberto somente no verão Bacana Vamos esperar até o verão aí né? Para que o quiosque abra Beleza Vamos passar para cá Bom Sei lá Com quem que é o caso Nessa treta aqui Aqui a fazenda do Daquele cara que me deu o cavalo E vai ter mais outra coisa Ah de novo os dois Já chegaram do matinho ali Mas não vou entender o que eles estão falando Tudo bem Não dá problema Kai safado Falou do Kai ali Ela né Essa menina aí Tá cheia de Cara que interessado nela né Pelo jeito A Karen então fica meio nervoso E os dois meio que discutem também Tenso né Vamos lá Novela das oites aqui Tá acontecendo Eu só fico imaginando né Porque tem inglês Eu não entendi Bulhufas nenhuma Tá beleza Vamos Sair daqui A Karen saiu Bom pessoal Se vocês não falarem nada Eu vou casar com a Karen Então as meninas que eu mostrei Faltou a do bar Porcaria Eu vou ter que ir lá Mas antes eu precisava pegar os As coisas pra vender né Vamos focar um pouco no trabalho aqui Porque senão eu não consigo comprar nada né Eu já reguei as plantas se eu não me engano Deixa eu pegar isso aqui Eu não vi o preço Não mostraram o preço ali pra mim Da Da mochila né Eu precisava ver Mas depois a gente volta no supermercado No outro dia Deixa eu ver se vai ter ninguém aqui Não tem ninguém Opa Guarda isso aí garoto Vou pegar só Cara eu vou pegar só isso aqui Eu não sei se eu volto pra Eu tenho preguiça de ficar voltando Pra pegar essas coisas Mochila muito pequena É um saco né Mas se bem que eu já tô vendendo pouco Já tô ganhando pouco dinheiro Se eu não voltar Meu Deus Desce nessa escada Demônio Aí Vamos lá Vou colocar ali As gameplays eu sei que estão ficando bem grandes As gameplays de Hardware S1M1 Mas galera Eu tô trazendo só duas vezes por semana Esse jogo é gigantesco Se eu não trouxer assim Não conseguirei Postar tudo Certo pessoal Vai ser bem difícil Então a gameplay maior aqui do canal Vai ser H1M1 Vai ser ir duas vezes por semana Certo? Quinta e segunda Segunda e quinta Fica melhor né Beleza Eu vou pegar aqui Rapidamente Essa parada Vamos tentar levar lá O cara tá pra chegar né O que compra ali As coisas Não sei se ele vai Já me pagar isso aqui Vamos ver se dá tempo né Se der tempo Se der tempo Beleza Não sei se vai dar tempo Ele chega acho que 5 horas Ou antes disso Bom Eu acho que deu tempo Beleza O cara Deve estar chegando aí O cara Agora cadê o cachorro Eu vou pegar os produtos Que estão aqui Pega e vai embora Não precisa ficar falando Que vai pegar não Meu Deus Esse cachorro some Putz Grila Sumiu na propriedade Tem que dar busca e apreensão Desse cachorro Olha só Eu nunca vi isso Sinceramente Vou tentar soltar o cavalo Estou deixando ele muito preso Mas tem que ver A meteorologia ali Senão vai chover Porcaria de mato Esse cachorro só pode estar preso Aqui pra cá Ali Miserável Sai daqui Mato Vem cá cachorro Pelo amor de Deus Ajude-nos Procurei ele muito O Gui não tava achando Tava latindo Ele tava tentando sair dali Não tava conseguindo né Você vai dormir dentro da casa hoje Garoto Mas fica aí Só um pouquinho Eu não tinha te pegado hoje né Espere aí Fica aí Deixa eu Ah Eu preciso ver na televisão antes Apesar de ir lá no bar Eu vou lá no bar ainda Vamos ver se a gente conhece A outra pretendente Que eu ainda não mostrei pra vocês Mas antes Bem rapidamente Vamos aqui Abrindo ferramentas O que que eu quero? Eu quero ver a televisão Por que que eu tô abrindo ferramentas Você é burro Vai fazer sol amanhã Podemos soltar O O cavalo O cachorro Eu vou deixar ele aqui Dentro da casa Vai dormir aqui hoje Certo? Vamos lá Deixa eu soltar o cavalo Se bem que o cachorro Tem a casinha dele né Então não teria problema Em questão de chuva Ele dormir aqui fora Mas enfim Vamos lá Eu acho que é interessante Que ele vigia né Quando tem algum ataque Assim Alguma coisa Mas Vamos lá Vou deixar ele aqui de fora Fica aí de fora Rapaz Tem que ver se eu comprei A escova dele Eu não sei se vai ser o cara Que me vendeu esse cavalo Que vende a escova Enfim Eu vou deixar ele aí De fora Pastando E Já já eu volto aí Cachorro Vou lá pro bar Porque a vida é louca E quanto de dinheiro Que eu tô Que eu não vi Quanto que o dia Que nos deu Hoje Ó 1130 Bom Bom de dinheiro Ah Deixa eu te mostrar aqui Onde que fica os coraçãozinhos Esse aqui são os Os duendes né Eles já começam com dois corações Com a gente E Contas do mês Esforce Tá dando aí pra me esforçar Tenho Bom Essas dívidas são o que? Acho que o que eu gastei né O que eu tenho de dinheiro Que eu já ganhei E o que eu gastei Acho que deve ser isso Isso é interessante né Então eu já peguei ali Eu já posso Dar um upgrade Na minha foice Eu vou usar mais O meu O meu jogador também Eu já posso dar upgrade Tem que usar as ferramentas Pra você conseguir dar upgrade Nelas Então eu já vou tentar fazer isso O mais rápido possível Então No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como que faz isso Quem quiser jogar aí Acompanhar o jogo E jogar também galera Fica a dica aí Eu sei Bastante coisa desse jogo Nesse eu posso prometer Esse aqui eu entendo Vamos lá Eu vou tentar Chegar lá no bar Não sei se ele tá aberto A esse horário Creio que sim Creio que até As 10 da noite Ele fica aberto né O bar Vamos lá Até as 22 horas Que ali marca A MPM né O horário que Marcam nos Estados Unidos Estão chegando aqui Vamos entrar aqui Na porta Beleza Tava aberto Que ótimo Olha o tanto de gente Aqui já É engraçado Deveria ter tocado música Eu acho Esse cara aqui Fala Em inglês sempre né Ele falou a mesma coisa Que falou lá na casa Do prefeito Ele falou do prefeito Não sei o que ele é Do prefeito Ei você Já terminou De trabalhar Tá aparecendo né Olha E essa é a garota Que a gente pode casar Vamos conversar com ela Oi Nossa A gente assusta Todo mundo Eu sei que eu sou feio Mas pô Deixa eu ver Se ela fala alguma coisa Comigo interessante Ó O que traz Ao vilarejo Você gostaria De ficar Em nossa hospedaria É É Mais ou menos Se é que vocês me entendem né Até gostaria Onde fica o seu quarto Opa Vamos lá Vamos conversar aqui Com o outro aqui Porque Ah então quer dizer Que você não conversa Comigo não Ah bom Ah Oxmaru Ah e aí E como ando O trabalho Eu acho Que ele falou Eu tô imaginando Eu sou ruim de inglês Estou contente Que o licor daqui Tem um gosto Tão bom Eu posso ir Para o bar Todas as noites Esse aqui é o animadão Né Da cidade Aqui tá o velho Meio Né Ah aqui ele tá Tá bem Bem alegre O Gray finalmente começou A se dedicar mais ao trabalho Mas ele também já começou A ir para a biblioteca É Eu sei por que Que ele Tá indo muito à biblioteca Eu até sei Ó aqui tem um gato É Não entendi o que que foi Mas tem um gato ali Tem um carinha ali Vamos ver se a gente Conversa com esse caboclo aqui Se ele falou alguma coisa Para a gente Falou Mas falou em inglês Né Então Vamos sair daqui Ele se hospeda aqui E você Por que você tá andando Assim no seu quarto Para lá e para cá Qual que é o seu problema Jovem É Não sei também Qual que é o problema Desse cara Mas enfim Vamos sair daqui Cheio de gente Com problema Aqui nessa cidade E eu vou É Já conhecemos aqui Né A nossa futura esposa E o pai dela Vamos conhecer o pai da ruiva Aqui Vamos lá Só fala de beber De comer De comprar Não quer comprar não Quer gastar dinheiro não Tchau E não faz a gente Fazer cara ruim não rapaz Se eu casar com sua filha Você vai ver Acho que as duas Que eu tenho mais interesse É a Karen E essa daqui Pode ser da biblioteca também Eu só não queria casar Com a Popuri Com a Popuri Exatamente Eu não queria casar com ela Nada de contra Popuri Mas enfim Se é que vocês me entendem Bom galera Eu acho que O que eu tinha para fazer Eu terminei nesse vídeo Eu pretendo Continuar No próximo vídeo De Eversumon A gente continua A gente prossegue Aqui nas coisas Eu fiz dois dias Então esse vídeo Saiu bem longo Eu tenho certeza disso E peço desculpa Porque está saindo Tão longo assim Mas enfim Eu vou postar ele Poucas vezes Então é por esse motivo E eu estou bem empolgado Para jogar também Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem um gostei Que vai me ajudar bastante Na divulgação desse vídeo E eu vou dormir agora E é isso aí Vamos colocar o cachorro Para dentro Fica aí meu jovem E vamos dormir Quem sabe a gente não role Uma live né Talvez uma live Eu consiga fazer bem No Eversumon Se rolar Eu faço também Aqui no canal Se estiver indo bem Também né É aí que eu faço mais coisas Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa um gostei Se gostou muito Favorite o vídeo Muito obrigado Valeu Falou E Pera aí Pera aí Deixa eu salvar aqui E estou indo dormir Falou E Tchau 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 Tchau